No dia do aparecimento de Krishna, havia sinais auspiciosos em todos os lugares. Os astrólogos viram os planetas e as estrelas nas melhores posições nos céus. Os rios estavam cheios de águas claras e os lagos cheios de flores de lótus. As florestas estavam cheias de belos sons vindo dos pavões. Os ventos carregavam o aroma de doces flores. Os sacerdotes em suas casas estavam realizando muitas cerimônias ritualísticas e oferecendo alimento a todos que vissem pela frente. Seres angelicais como os Kinaras começaram a cantar canções celestiais. As Apsaras realizaram suas diferentes danças. E uma forte tempestade surgiu no céu para atenuar aquele local árido que já estava assim por muito tempo. Então, na escuridão da noite, o Sr. Vishnu apareceu como filho de Devaki, que também estava tão bonita que as mulheres mais belas do universo sentiram inveja. No entanto, aquele bebê era totalmente diferente dos filhos que ela havia tido. Ele apareceu com todos os ornamentos do Sr. Vishnu em suas mãos e uma brilhante refugência entrou naquela sala. O Sr. Vishnu estava ali presente, com toda a sua opulência, e explicou a Vasudeva e Devaki sobre seu propósito na Terra. Contou-lhe sobre suas vidas passadas, os quais eles oraram para tê-lo como filho. E ele lhe deu essa bênção de nascer três vezes aqui no planeta Terra, filhos de Devaki e Vasudeva. Devaki, repentinamente, aumentou seu amor e carinho pelo filho, e ficou com medo que Kansa aparecesse, e pediu para que ele ficasse numa forma de uma criança comum. Krishna respondeu, eu sei que você está pensando em minha proteção, mas não tema, irei ficar com uma criança comum. No entanto, quero que Nanda me leve para Vrindavana. Lá executarei vários passatempos e irei encontrar meus queridos devotos. E num devido tempo, irei punir Kansa, mas primeiro, tenho um plano para purificar todos os amigos demoníacos dele. Portanto, leve-me agora para Gokula, Vrindavana, e troque-me com a filha que acabou de nascer, de Yashoda. Então, o senhor se transformou num bebê pequeno e comum. Vasudeva silenciosamente tirou seu filho da prisão, e todas as portas se abriram no palácio de Kansa. Os porteiros e outras pessoas daquele local caíram num sono profundo. A noite estava escura, e trovejava e chovia. Enquanto Vasudeva carregava Krishna naquela chuva, apareceu o senhor Nantashisha, uma cobra com vários capelos. E ela se estendeu sobre Vasudeva, como se fosse um guarda-chuva. Eles chegaram ao rio Yamuna, que rugia com grandes ondas e espuma. Mas eles conseguiram atravessar sem nenhum problema. Quando chegou ao outro lado, Vasudeva foi à casa de Nanda Maharaja, seu querido amigo, em Vrindavana. Onde todos também estavam dormindo. Ele entrou lá dentro, silenciosamente, e colocou Krishna ao lado de Mãe Yashoda. Depois pegou a filhinha de Yashoda, e voltou para a prisão. A prisão de Kansa, onde ele colocou a criança ao lado de Devaki. Todas as portas se trancaram, e todos no palácio acordaram com o choro da criança. Os guardas foram contar para Kansa, e Kansa ficou aterrorizado. Seus cabelos ficaram arrepiados. E ele pulou da cama e gritou, Agora a morte cruel da minha vida nasceu. Então ele correu para a prisão, e para a cama de Devaki e o bebê. De maneira muito calma, Devaki disse, Meu querido irmão, Kansa, por favor, não mate essa garotinha. Você não será morto por uma menina, mas pelo meu oitavo filho, e não por uma menina. Kansa ficou pensativo, e imaginou que a previsão estaria errada. Mas por via das dúvidas, pegou a criança, e tentou jogar com força em uma pedra. E ela escapou de suas mãos, e apareceu no ar, como uma bela mulher. Ela usava um lindo vestido e guirlandas de flores, e tinha vários adereços em suas mãos. Era a própria Durga, e ela gritou para Kansa, Seu patife, você não pode me matar. A criança que vai te matar já nasceu antes de mim em algum lugar neste mundo. Não seja tão cruel com sua pobre irmã. Então, ela foi embora. Kansa ficou com ainda mais medo. Ele disse a Vasso David e Vaki, Fui um tolo em matar seus seis filhos. Por favor, desculpe-me. Eu tive um comportamento terrível. Ele o destrancou pessoalmente, e deixou saírem da prisão. Mas no dia seguinte, ele mudou de ideia. Kansa, que era o maior dos patífios, ordenou a seus amigos demônios que perturbassem tudo, perturbassem todas as pessoas santas, e matassem todas as crianças nascidas nos últimos dez dias. E aí Legenda por Sônia Ruberti